Não se preocupe, porque eu estou lá para você, eu estou me levando para sua casa. Eu estou vendo uma mulher solitária lutando para criar uma família sem apoio de nenhum homem ao lado dela. Eu estou vendo uma mulher solitária com uma mulher solitária, porque ela está passada pela mesma situação que ela está passada. Eu estou vendo uma mulher solitária com uma larga destruída. Ela está passada pela mesma situação que ela está passada. O seu lar foi destruído. Estou a ver, você é uma mulher, estou a ver muita solidão na sua vida. Muita solidão, solidão. Precisa dizer? Se estou a mentir, pode dizer não, aí está mentira. Onde está seu marido? Em casa. O que está acontecendo entre vocês dois? Ele está muito frio agora. Por isso que eu disse, estou a ver a irmã solitária. Ele está muito frio consigo. E por acaso, o diabo já começou a atacar a sua família. E a irmã agora tem que desenvolver problemas do coração. Coração, coração, coração. 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 Às vezes dói, dói o coração. E os seus órgãos, às vezes lacrimejam. Às vezes doem, às vezes aquecem os seus órgãos. E a sua cabeça é esse lado aqui. Dói esse lado todo aqui. Parece que alguém colocou um chapéu, mas uma coisa quente sobre a sua cabeça. E os seus pés fervem por baixo. Principalmente a perna esquerda. Essa veia que dói até embaixo. Como? Sim. Sim. Não chora. Eu vejo lágrimas. Deus me disse para dizer assim. Que a partir de hoje, o teu lar está restaurado. E que a irmã também está curada completamente. A partir de hoje. Porque o seu marido já não tem afeto por si. Já não sente nada por você. Não sente nada. Estou a ver o seu lar. Estou a ver a irmã. A perder o seu marido de pouco a pouco. Sempre que volta para casa está cansado. Sempre que volta para casa está zangado. Sempre que a irmã tenta abordar um assunto para resolver em casa. Os ânimos dele sobem rápido. Eles andam-se rápido consigo. Do nada assim. E a irmã senta-se humilada e culpada. Qualquer coisa acontece em casa com a família. Você que é a culpada. Sempre. A irmã está recebendo sempre berros. Berros. Ele berra por si. Berros. 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 Estuda agora. Berros. Deus acaba de mudar o coração dele. E a partir de hoje. Deus me disse para orar por si. Onde chama suas filhas. Coloca-se em pé todos. Coloca-se em pé. Vocês são filhos dessa irmã. Esse jovem aqui. Esse jovem. Deus acaba por curar a você. Problema de dentes. Esse lado direito todo aqui. Às vezes doem os dentes. As gengivas. Está curado completamente. Você também disse para dizer assim. Que o azar. Anda com muito azar. Com muito azar. Por acaso quando ele nasceu. Ele teve certos problemas de saúde. Ele ficou muito doente. Quando nasceu. E deu uma dor de cabeça. Ele ficou muito doente. E começou. Vomitou muito. Tiveram que lhe dar. Mistura. 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 Para ele beber. Mistura. Ele nasceu forte. Mas começou a ficar doente. E ficou muito fraco. 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 Que aconteceu consigo. Inclusive. Esse corpo aqui. Não é seu corpo. Quando é hora por si. É de ficar mais forte. Do que você é agora. Anda com muita fraqueza no corpo. Mas. A coisa que eu vi. É que. Anda com muito azar. Muito azar. Muito. Mesmo para trabalhar. É um problema. Sério. As coisas. Estão baratas na sua vida. Estão liberadas para hoje. E essa menina aqui. Não dorme. Porque tem um marido espiritual. Não dorme. Às vezes quando dorme. Sonha sempre. Um homem. Vem dormir consigo. Sonha um homem. Que vem dormir consigo de noite. Um homem. Que você nem conhece. Sonha sempre de dormir com alguém. Verdade. Deus me espera orar por si. Porque por causa desse demônio. Se eu não orar por si. Terá dificuldades. Em manter um casamento. Em manter um lar. Tem que orar por si. Por causa também. Das tuas constantes dores de bexiga. E também por causa das cólicas. Quando começam e doem. A irmã nem consegue fazer nada. Amém. Vai ficar curada hoje. E essa irmã. Que se eu explorar por si. Por causa do problema do teu peito. É como se fosse asma. Ataca-te como se fosse asma. 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 E também sofre de sinusite. Bloqueio nasal. E dores. Nessas partes das veias. Do pescoço. E as articulações também. Vai ficar curada. E também. Tem problemas. Complicações. Nos intestinos. No estômago. Vai ficar curada completamente. E essa menina aqui. Anda com medo. 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 Anda com muito medo. Mesmo quando dorme. Dorme com medo. 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 Sofre de medo. Medo constante. Medo constante. E quando você vai à escola. Estuda. Sempre que chega o dia de fazer. Teste. A sua cabeça aquece. Começa a ter dor de cabeça. E quando tem dor de cabeça. Começa a ter vertigio. A tua mente fica branca assim. Começa a se esquecer. Das coisas que tinha que escrever. Responder no teste. A partir de hoje. Deus libertou a vocês. E verão luz. E a vossa vida. Será restaurada a partir de hoje. Inclusive a irmã. Há um demônio que perseguia-se. Porque estou lá para a sua casa. Estou a ver. Onde a irmã nasceu. Na sua família. Estou a ver luto. Estou a ver luto. 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 Onde está a tua mãe? Tem casa. Tem casa. Estou a ver luto da parte dela. Luto. Luto. Na parte da sua mãe. Moram-se muito. Já acabaram. Já acabaram. Na parte da sua mãe. Moram-se muito. Já acabaram. A irmã confirma isso. Sim. Que já acabaram. Porque há um demônio de morte lá. Estou a olhar para ele agora. Estou a ver. Luto. Estou a ver aquele demônio. A exigir sangue. A exigir um boi. Quer dizer que se faça uma missa. Caso não. Vai matar todos. Inclusive o teu lar. Quando a irmã começou a ir ao lar. Teve problemas. De conceber no início. Sim. Levou tempo para a irmã conceber. Teve problemas. Para caso. O primeiro filho que a irmã teve. Não foi o primeiro filho. A irmã teve. Perdeu a gravidez. Depois teve a segunda vez. Mas também perdeu a gravidez. Só a terceira vez. E conseguiu ter o filho que teve. Foi isso. Como? Verdade. Foi aquele mesmo demônio que perseguiu a si. E até hoje. Aquele demônio não descansou. Ele quer sangue. Vem da parte. Da sua mãe. Não vem da sua mãe. Ela também não sabe disso. Vem da parte da família dela. É porque estão a acabar todos. Estão a acabar todos. Mesmo a sua mãe agora. Tem dificuldade nas articulações. Nas pernas. Articulações. Para ela andar. É um plano muito certo. Não anda. Não anda ela. Não. Quando eu orar por vocês agora. O anjo de Deus. Há que ir para a sua casa. E vai ocorrer a sua mãe. E aquele demônio que vai orar hoje. Aquele demônio que vai sair de vez. E vocês ficarão libertos. Contra esse amor. A irmã começará a ter paz. Porque agora não tem paz. Vive de lutas constantes. Está acontecendo injustiça no seu casamento. Mas a partir de hoje. Eu declaro a sua vida restaurada. Que Deus abra portas de bênçãos para vocês. E a partir de hoje. Vossa vida nunca mais será a mesma. E não vão precisar mais de óculos. Porque verão com os vossos olhos. Completamente. A partir de hoje. Vem. Nome de Jesus. Vem. 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 Fale-lhe. Ela não é mais tua esposa. Vem. Em nome de Jesus. Vem. 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 Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai dessa mulher agora mais, não entra mais nela, sai dela agora mais, sai dela agora mais, do espírito de morte, sai dela e da mãe dela, sai do lar dela para sempre, não entra mais. Agora, sai dela, está livre. A partir de hoje, a vossa família está restaurada e liberta. Esta menina, quando ainda era criança, teve um problema de sangramento pelas narinas. A irmã se lembra disso? Como? Sim. Esta aqui. A pessoa sangrada pelas narinas. É por isso mesmo agora, sempre que fica muito preocupada ou está sangrada, tem problemas nasais. Sim. Como? É verdade. Coloca na boca dela. Como? É verdade. Sim. Esta liberta completamente. A vossa vida está livre. Estão abençoadas. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto